vamos nessa, falar de bastante coisa hoje aqui como vocês estão vendo, obviamente o Milton não foi a desgraça toda que esperavam, e a minha região estava fora do cone, então aqui foi muito tranquilo, mas já tem se eu não me engano, 16 mortos por conta do Milton e dos tornados que o antecederam, um tornado inclusive pertinho daqui de casa, aí sim teve um baita tornado aqui do lado mas graças a Deus não aconteceu nada demais então, está tudo certo e vamos nessa, e como de praxe eu abro falando de guerra cultural, e eu vi um vídeo interessante esses dias aí nas redes sociais, no X que chamou minha atenção pelo seguinte nada contra como cada um se conhece eu tive um período imagina um sujeito se divorciar morando em Weston todo mundo que está em Weston está lá por causa das boas escolas públicas e por causa de família, então praticamente não tinha, não tem gente solteira então nada contra você tentar conhecer gente online e tudo mais minha noiva eu conheci por dois amigos distintos que apresentaram amigos em comum em comum, e isso faz alguma diferença eu acho que faz então esse vídeo chamou minha atenção porque é um negócio impressionante e talvez explique uma parte boa aí dos problemas da era moderna a me eu Se inscreva no canal. 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 Explica, talvez, também a decepção de muita gente, principalmente mulher, por conta do feminismo. Ficou tudo mais fácil, mais acessível. Você vai lá online, cria uma certa persona. Coloca qualidades muitas vezes inverídicas, encontra a pessoa e usa como objeto, depois descarta. E o mundo, digamos assim, o mundo que as feministas criaram não ficou muito bom para a mulher tradicional. E aí, hoje em dia, tem esse fenômeno da single lady with cats, que um monte de balzaciana, mulher de 30, 40 anos, sem filho, sem marido e com os gatinhos todos em casa. Nada contra os gatinhos, os pets, mas esse é o público-alvo, via de regra, que vota na Kamala Harris. Então, a Kamala Harris está indo muito mal nas pesquisas em relação ao público masculino. O público negro, por exemplo, que historicamente votou 80% com os democratas, a Kamala Harris não está conseguindo convencer tanto, a ponto do Obama entrar em cena com uma fala bem racista, bem abjeta, eu diria. O público que a Kamala Harris realmente nada de braçada é o público das mulheres brancas da elite. Muitas solteiras e com vários gatinhos, mas sem filhos. Por quê? Porque, de alguma forma, o socialismo é uma ideologia da inveja, do ressentimento, do rancor. E essas pessoas não são pessoas realmente felizes. Então, existe um fator aí dos democratas cada vez mais estarem falando às pessoas infelizes, algumas amalucadas até mesmo, e esses movimentos radicais, o feminismo, tudo tem a ver com isso, sim. Mas, como eu estou falando de guerra cultural antes de entrar nos Estados Unidos, o que chamou minha atenção mesmo foi isso. Barack Obama diz que apoio de homens negros a Trump é inaceitável. O próprio Joe Biden já tinha dito, numa pergunta na eleição anterior, o negro que não vota em mim não é negro. Quer dizer, a típica mentalidade, e isso vindo do Joe Biden é ainda pior, porque ele é um homem branco, heterossexual, até demais, cheira cabelo de crianças pequenas e tudo, mas, vindo do Obama, você ainda argumenta assim, pô, o cara está com lugar de fala, está falando para a comunidade dele, mas é uma fala racista. Até porque eu quero lembrar a vocês que o Obama conseguiu mais de 80% de votos de negros, tudo com a promessa de ser o presidente pós-racial. Isso foi muito importante na época. O Obama não veio, aparentemente, supostamente, a princípio, para dividir. Ele veio para representar a superação de uma divisão racial num país que é muito marcado por isso. E, obviamente, que ele não fez isso nem como presidente. Quando ele pegou um criminoso, morto, jovem, morto pela polícia, mas criminoso, e disse, podia ser meu filho, é óbvio que ele está puxando a cartada racial para dividir. Podia ser o filho de qualquer um. E a questão não é essa, a questão é, sim, mas ele reagiu a uma abordagem policial? Isso devia ser conversado. Mas o Obama não quis isso, ele quis pintar um quadro de que os negros são vítimas aleatórias de um racismo estrutural da polícia. Só que aquele garoto, em particular, em específico, tinha reagido à polícia. O que é uma outra seara. Então, eu considero absolutamente abominável Obama falar isso, porque é a plantation moderna. O Partido Democrata quer mandar no voto dos negros. Um negro não pode ter uma consciência diferente, um pensamento, uma visão de mundo distinta. Ele não pode ser mais conservador, patriota. Ele tem que ser progressista e achar que os democratas representam melhor a agenda dele. Que tem que ser, acima de tudo, a agenda racial. Então, veja quanta impropriedade, quanta premissa fajuta nessa fala que, claro que ele sabe o que está fazendo. Eu acho isso realmente execrado. E, de novo, Obama é um radical, esquerdista. Sujeito que teve aula com o Saul Alinsky para se tornar um agitador social em Chicago. Sujeito que teve como professores e gurus, desde a época do avari, depois mais velho, marxistas, como o tal do Frank. Gente que flertava com o terrorismo abertamente, se fosse em nome do comunismo. Mas a mídia sempre escondeu esse lado radical do Obama, porque é o primeiro presidente negro e blá, 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 blá. Aí agora também tenta blindar a Kamala Harris, que é uma Dilma americana, uma besta quadrada, uma radical, porque é uma mulher negra, sendo que, na verdade, é indiana, mas enfim. Então, a coisa está feia. E esse tipo de fala do Obama, que denota, de certa forma, desespero, tem a ver exatamente com isso. O Partido Democrata está em pânico. As últimas pesquisas são muito ruins para Kamala Harris e para o Partido Democrata. O Trump abriu uma boca de jacaré. em relação ao colégio eleitoral, está dando braçada. E aí, meus amigos, a gente pode pensar em um fenômeno que nos Estados Unidos é o sugar effect, conhecido como sugar effect. Que quando você... Quem tem criança pequena conhece esse efeito muito bem. Quando você libera ali cookie, açúcar, qualquer coisa muito açucarada para o moleque, dá aquele spike de dopamina, pá, o moleque fica agitado e depois vem até uma certa deprê. Porque é um spike, justamente, de dopamina no cérebro, mas não tem efeito sustentável. Quando você tira o Joe Biden, senil, medíocre, com um legado de lascar sofrível da sua gestão geopolítica, mente falando, da economia e por aí vai, e coloca um sangue novo a Kamala Harris, só pelo fato de não ser mais o Joe Biden, o Partido Democrata ficou animado. Deu aquele shot de dopamina. Puta! Agora vai! Captou uma fortuna, captou uma fortuna. Alex Soros começou a assinar cheque freneticamente. Ah, vambora, agora vamos, agora vamos. E todo mundo esqueceu quem é a Kamala Harris. Uma figura que, nas primárias, contra o Joe Biden, não só o acusou de racista, como desistiu antes de chegar ao seu estado como senadora de Califórnia. Pensa numa coisa dessa. Antes de chegar no estado em que, teoricamente, ela ia nadar de braçada, ela desistiu da corrida. Por quê? Porque agora todo mundo está lembrando quem é a Kamala Harris. É aquela que só consegue falar por mais de cinco minutos se tiver um teleprompter na frente. Só pode fazer entrevista se for pré-gravada com um homem do lado, que no caso é o Tim Walski, que é pior ainda que ela. Ou se foi editada, como fez a CBS no Sixth Minute, que deu o que falar aqui, que jornalismo é esse que edita um trecho da entrevista para ficar melhor para ela. É uma loucura isso. Isso é assessoria de imprensa. Isso não é entrevista. Isso não é jornalismo. Então, as pessoas estão lembrando quem é a Kamala Harris. Uma besta quadrada, radical, com uma risada histérica de hiena no cio, que não consegue articular ideias coerentes por cinco minutos e que está tendo que se vender como aquilo que não é. o oposto daquilo que dizia antes. Ela é uma metamorfose ambulante. Agora ela quer o muro do Trump na fronteira, mas ela era chamada de czar da fronteira até ontem pela mídia e é essa fronteira porosa e escancarada. Agora ela quer mais polícia porque ela é uma promotora de justiça no passado e tudo, mas ela aplaude a turma do Defend the Police, do Black Lives Matter. Então, a Kamala Harris, as pessoas estão conhecendo melhor, porque tem muita gente que não vive de política, que não acompanha as lives do Beno Shapiro. É gente que vota esporadicamente chegando mais perto da eleição, deixa eu dar uma olhada aí, quem são os candidatos? É, a Kamala Harris, aquela vice. Ah, detalhe, a vice mais impopular da história. Isso já devia ser um alerta para o Partido Democrático que a escolha era ruim, né? Aliás, a escolha da cúpula, que não teve um voto nas primárias e esse é o pessoal que quer salvar a democracia da terrível ameaça do Trump que foi presidente até pouquinho tempo atrás e tudo tranquilo. Aliás, o mundo muito mais tranquilo, né, Guga? Oi, Guga. Era bem mais tranquilo o mundo e economicamente falando, melhor. Então, esse discurso não cola. As pessoas estão se dando conta de quem é a Kamala Harris e fugindo dela. Então, se não tiver aí uma terceira tentativa de assassinato do Trump até a eleição, hoje, a situação está bastante confortável, inclusive o Trump está hoje em todas as pesquisas importantes de swing states, de grupos minoritários e tudo, ele está em todas as pesquisas à frente do que ele estava na mesma época em 2016. Então, boa notícia para quem entende, ao contrário do Guga, Oi, Guga, que o Trump precisa vencer para trazer paz de novo para o mundo e melhoria econômica e acabar com o homem confuso que acha que é mulher comandando pastas importantes do governo só porque é um homem que acha que é mulher e por aí vai. Bom, vamos falar um pouquinho da disputa municipal no Brasil, vamos para a republiqueta das bananas que o Partido Democrata quer transformar os Estados Unidos, mas ainda não conseguiu. com 48% dos votos, Boulos foi o candidato mais votado nos presídios de São Paulo. E olha, isso é muito interessante, você pensa assim, onde é que o PSOL, onde é que o Boulos da vida realmente tem voto? Na Vila Madalena e nas prisões. Faz sentido quando você entende o que é o progressismo moderno. Fala como a elite universitária idiotizada e vítima de lavagem cerebral nas universidades privadas, muitas vezes. Fala com as solteronas, donas de oito gatinhos, que, via de regra, são bastante ressentidas com o mundo, com a vida, principalmente com os homens, e com os marginais e defensores dos marginais, em geral. Esse é o público, esse é o público-alvo do Boulos. E como ele sabe que isso por si só não faz ele vencer nenhuma eleição, pode ter o colocado no segundo turno, mas tem um limite ali de 30%, um terço, via de regra, é idiota, maluco, ressentido, bandido, o público-alvo da esquerda é radical. Mas não consegue, num voto majoritário mano a mano, tete a tete, não consegue eleger. então ele precisa se vestir de uma roupagem falsa, como a Kamala Harris vem fazendo aqui nos Estados Unidos. Então, a campanha de Boulos avalia que a única chance de derrotar o Nunes é garantir a abstenção do eleitor de Marçal e, claro, criar um figurino mais moderado ainda, porque no primeiro turno já deram um touch-up, um baita retoque, fizeram um extreme makeover, botaram o Boulos com um terno melhor cortado e com uma fala mais treinada para não lembrarem, com a ajuda da Globo e companhia, o que ele fez em todos os verões passados, quando não estava brincando com o Atari do papai, ele estava brincando de ser um revolucionário jacobino brasileiro, como já disse o Reinaldo Azevedo sobre ele. Então, aqui a gente pega sempre, para falar do Lula, pega o que o Alckmin disse, vai falar do Boulos, pega o que o Reinaldo Azevedo disse, a gente sempre está parafraseando os próprios coleguinhas da esquerda, porque, enfim, que culpa eu tenho se eles dizem A hoje e o oposto de A amanhã, né? Mas apoiadores de Marçal inundam redes de Bolsonaro de críticas e dizem voo de Boulos só de raiva. Olha, hoje tem uma liderança de caminhoneiros aí que me mandou uma mensagem, eu tenho conversado bastante com ele e tudo, e ele mostrou um áudio de um colega caminhoneiro falando assim, olha, se Tarcísio for candidato para 2026 com o Lula, eu sem sacanagem acho que eu voto no Lula mesmo. Aí eu falei assim, olha, eu entendo toda a indignação com a postura do Tarcísio e ali tinha umas questões mais pontuais do setor, da área deles, olha, o Tarcísio deixou muito a desejar em relação aos caminhoneiros, então tem uma questão mais direcionada, digamos assim, mas não dá. Então assim, eu pressiono bastante o Tarcísio porque eu espero muito mais dele, mas eu sei que ele é um positivista meio tucano, militar, com a cabeça, e um cara que elogia o STF, então o Tarcísio tem me incomodado muito. Mas se foi ele e o Lula, não, não, não é voto Lula, gente, é o Tarcísio, mesmo admitindo que é a volta do Teatro das Tesouras, da direita permitida, e olha, quem diz isso é alguém que tem muita revolta com os tucanos porque os tucanos eles às vezes são bastante perigosos também porque eles parecem mais moderados e civilizados do que os petistas, mas eles fecham gôndola de supermercado na pandemia, adotam passaporte vacinal, lockdown, e a censura a jornalistas, o passaporte caçado, as contas bancárias congeladas, não foi obra do Dino, foi do Alexandre de Moraes, tucano. Então eu entendo a revolta, mas de novo, o Brasil estaria pior hoje com o Alckmin, presidente, mesmo ele sendo esse canalha que ele se mostrou, o ladrão quer voltar na cena do crime, Lula, Lula, deixa eu cantar aqui a internacional socialista, como é que é mesmo? Então é um canalha, é um oportunista, mas, será que o Brasil estaria pior se trocasse o Haddad pelo Armínio, se na geopolítica fosse aqueles barbudinhos tucanos que pelo menos são globalistas, mas não são China, não são Irã, Cuba, então assim, é óbvio que eu compartilho da revolta de muita gente que votou no Marçal em relação a esse joguinho, ao Nunes e tudo, mas de novo, gente, eu entendo que a política é a arte do possível, eu falei desde o início, qual é a prioridade? Por que o Marçal podia se mostrar de repente uma opção? Porque tinha um fenômeno ali de direita populista, antissistema, que o Nunes certamente não capturava, porque não captura, ele não é isso, ele é a cara do sistema, mas o objetivo era, desde sempre, impedir o comunista que joga coquetel malotóf na Fiesp, que invade a propriedade de seu próximo prefeito de São Paulo. Então, não contem comigo para pregar voto nulo, não contem comigo, eu mantenho a minha coerência, desde o início, eu olho para o Nunes e falo, putz, é muito fraco, que merda, Bolsonaro escolheu esse cara por causa do PL, de acordo partidário, porque o Marçal realmente é um cara que gera muitas ressalvas, um ex-coach meio oportunista, tudo isso foi falado, pode voltar na minha slide, mas, tá bom, agora o Marçal é carta fora do baralho e está com uma postura ruim, meio ególatra, meio vaidosa, quero que peçam desculpas para mim, senão não vão ter meu apoio, como ele cansou de dizer, direita não tem dono, quem votou no Pablo Marçal no primeiro turno, não vai votar em quem o Pablo Marçal mandar no segundo turno, se por questões pessoais o Pablo Marçal não apoiar o Nunes, que eu acho um erro, tudo bem que é complicado a situação dele, porque ele ficou falando o tempo todo, tem que prender o Nunes, tem que prender, como é que ele agora apoia o Nunes? Agora, se o Nunes pedir desculpas, ele apoia? então também ele tem a firmeza moral de uma geleia, então também não é o que ele vendeu ao público, então tudo isso colocou ele em uma situação muito difícil e eu avisei isso, tem muita gente que no segundo turno vai ter que morder a língua, engolir sapos gigantescos, porque está com uma postura muito exagerada no primeiro turno, isso valia para bolsonaros, alguns bolsonaristas, e isso valia para alguns marçaletes, e não era a minha postura, podem voltar a rebobinar a fita, como diziam antigamente, então eu mantenho a minha coerência, o objetivo é derrotar o Comuna, então pelo menos, pelo menos, o Marçal tinha que vir a público, na minha opinião, e falar assim, boulos não, hashtag boulos não, tá, eu não quero declarar apoio ao Nunes por vários motivos, mas boulos não, o cara que esfregou a carteira de trabalho na cara, que chamou de comunista o tempo todo, com toda razão, não dá para ficar brincando de isentão, na minha opinião, não dá, e ele não controla o voto do eleitor no primeiro turno que votou nele, via de regra, a imensa maioria vai com o Nunes, porque é o dos males o menor, é o tucano versus o psolista, né, e por falar no psolista, o Lula grava propaganda eleitoral para o segundo turno da granja do todo. Primeira questão, e a justiça eleitoral? Deixou? Porque eu lembro, eu sou velho o suficiente para lembrar do que aconteceu há dois anos, quando o Bolsonaro foi impedido de gravar vídeos de apoio do Palácio do Planalto, porque ele é presidente e aí não pode, e eu lembro na época do meu comentário, querem o Visconde partido ao meio do Ítalo Calvino, como é que o Bolsonaro então é o presidente, mas ele mora na casa oficial e ele tem que sair e gravar na rua, porque é onde ele trabalha, é onde ele vive, então é ridículo isso, e tinham permitido a Dilma fazer, o Bolsonaro não deixaram, o Lula agora pode de novo, isso é o Brasil, e tem cínico fingindo que as instituições estão funcionando muito bem no Brasil, que não existe um duplo padrão escancarado, começa por aí, agora, o Lula se mostrou um péssimo cabo eleitoral, eu quero mais que ele mergulhe de cabeça na campanha do Boulos, vocês acham realmente que ele arrasta voto para o Boulos? A Janja está querendo usar toda a sua popularidade com a turma artista que ela acha que se estende ao Brasil para ajudar o Boulos, vai fundo Janja, vai fundo, vamos anexar além dos presídios, talvez algumas casas de massagem, bordel de esquina, quitanda, sei lá o que, quitanda não, lugar de quenga, alguma coisa, sei lá, não sei quem é que tem simpatia pela figura da Janja, estou chutando, sem ser leviano, mas inferindo pelo, sei lá, pelo que eu observo, assim, pelo jeitão, minha opinião pessoal, no Brasil virou crime, chamar gordo de gordo é crime, como eu estou pouco me lixando para a justiça do Brasil, eu vou continuar chamando ladrão de ladrão, gordo de gordo e quenga de quenga, enfim, eu não estou nem aí para esse aspecto, mas vou fazer minhas análises, minhas análises são, agora voltando a falar então da Janja e do Lula, antes era em abstrato, claro, não acho ela uma boa cabo eleitoral, então, boa sorte. E outra coisa interessante, o Lula meteu 30 milhões, o PT, na campanha do Boulos, e de novo, ele quase perdeu para um cara que surgiu ontem em cena política, ex-coach, com fama de picareta, então, que coisa, que coisa, essa notícia chamou minha atenção, o candidato mais rico do Brasil, o cara é bilionário, e recebeu só 3% de voto em quinto lugar numa eleição municipal, o que isso chamou minha atenção? para derrubar uma narrativa, uma premissa, na verdade, que muita gente de esquerda adota, de que a política é o dinheiro que domina. Eu sempre lembro que o Putin, sujeito com 32 anos, diretor internacional da KGB na Alemanha, não era um cara rico, era um cara do sistema, perigoso, mal, para chegar nesse cargo tinha que ser muito mal. O Putin destruiu em duas semanas a época, o homem mais rico dos países emergentes, Mikhail Rodorkovsky, era o dono da Yukos, o cara tinha uma futura estimada em 11 bilhões de dólares na época, era mais do que o Carlos Slim, do México, e esse cara foi esmagado que nem uma barata em duas semanas. Então, esse pessoal que fica repetindo o dinheiro, o Soros está irrigando a campanha da Kamala Harris, a campanha da Kamala Harris gasta 5 milhões de dólares por dia, a mais do que o Trump, e a gente acabou de ver as pesquisas. Então, esquece esse papo de que é o dinheiro que manda na democracia moderna. Não é, são as ideias, são os valores. Agora, a direita tem que saber se vender. Muitas vezes, a direita é ruim. E, claro, quando já chega num grau de aparelhamento das instituições como o brasileiro, aí, meu amigo, não tem dinheiro, não tem ideia que faça a direita vencer. porque o árbitro vai lá e diz assim, não, você não pode vencer e eu vou garantir que você perca. E depois, ela vai se gabar disso. Nós derrotamos o bolsonarismo. É ou não é? Temos que festejar também a morte do PSDB em São Paulo. Em que pese, claro, o PSD, seu partido que o Kassab que era do PSDB, fundou quando brigou com os coleguinhas. E se você parar e pensar, tudo que ele fez foi tirar um B, né? Tudo que ele fez foi tirar um B. Então, o PSD é o mesmo esqueminha de centrão fisiológico com esquerdinha Fabiana, né? Mas, da Atena cai em desgraça. Pode até se dar mal na sua carreira que o tornou um milionário, né? Tem gente que gosta daquele programa sensacionalista dele. Mas, a queda é merecida. Porque é um sujeito, enfim, terrível, né? Crapo. E que mancha no currículo de alguns bolsonaristas, na minha opinião, terem passado pano numa cadeirada meio que justificando que também o Pablo Massal provocou. Só porque era o Pablo Massal o alto. Deixaram o curral eleitoral, a disputa pelo curral eleitoral falar mais alto do que princípios e do que pragmatismo. Porque não entenderam que abrem um precedente perigosíssimo porque a esquerda só vai ter um salvo conduto para jogar cadeira em cima dos outros? Bom, com esses liberais, entre aspas, o Brasil também não tem salvação, né? Helena Landau, a musa da privatização que fez o L e que votou no partido que está destruindo uma vez mais as nossas estatais, enquanto que o Paulo Guedes sanou as estatais, trouxe lucro record e queria privatizar até a Petrobras. Então vai entender a lógica desses pseudo-liberais? Ela diz útil para quem o voto útil? Ignora-se que o voto nulo ou branco faz parte do jogo e é uma posição importante e corajosa. E ela ficou toda feliz com a Tabata Maral que voltou a mostrar que é para-choque de comunista sim. Viu, Helena? Liberal, né? Mas a Tabata Maral está declarando apoio ao Boulos. Ao Boulos. Então esses são os nossos pseudo-liberais de Kermess no Brasil.